Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco. É simples ser feliz. Um barco foi furtado no interior de Tapes, na madrugada do sábado 27 de janeiro. Conforme informações, uma família estava acampada na fazenda Cristo Rei, na localidade dos sítios dos Ferreiras, onde ocorreu o crime. Em contato com familiares, foi informado que o barco, denominado Dalimar, que é registrado na Marinha do Brasil, foi levado pelos criminosos no momento em que as vítimas dormiam, após os criminosos terem estourado os cadeados que acorrentavam o barco. As vítimas estão oferecendo uma recompensa de R$ 2.000,00 para quem colaborar com as investigações que levem à localização do barco. A ocorrente foi registrada na Polícia Civil de Tapes, que segue investigando o caso. Em caso de informações sobre o paradeiro do barco, entre em contato com a Polícia Civil através do fone 3672-1100.